Copa de 2014, haja coração! Hoje tem Brasil e Alemanha pelas semifinais do Mundial. Na torcida pela seleção, mais de 200 milhões de brasileiros vão estar enviando boas energias aos jogadores. Apesar da importância de torcer, vale reforçar. Emoção, a flor da pele demanda cuidados especiais. Tudo para não deixar o coração sofrer além do que ele suporta. Teve muita gente passando por esse corredor durante o jogo entre Brasil e Chile, nas oitavas de final da Copa. É o setor de cardiologia que não parava de receber pacientes. Nós da emergência tivemos algumas surpresas nesse período inicial da Copa. As emoções muito fortes acabaram trazendo para nós, na emergência, pessoas que não sabiam ser hipertensas, não sabiam ser cardiopatas e que, motivados pelo excesso ou de bebida alcoólica, ou excesso de alimentação salgada, ou descuido, de uma maneira geral, por um estresse muito intenso, acabaram vindo na emergência com pressão elevada, com arritmias cardíacas, foram atendidas. Algumas precisaram de internação breve, mas alguns casos muito possíveis de serem graves ou agravados ainda mais, né? A maioria estava em locais públicos e até no FanFest em Cuiabá. Torcedores começaram a assistir a partida no meio da multidão, com muita festa, e nem viram a seleção brasileira superar os chilenos nos pênaltis. E tudo isso aconteceu no plantão da Suzana, cardiologista deste hospital particular. Brasil e Colômbia foi tranquilo, mas Brasil e Chile testou o coração de todo mundo. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, de fato, declarou que Brasil e Chile foi um teste ergométrico para a população brasileira. E o mais grave é que até Brasil e Chile, nós tivemos quatro óbitos no Brasil, de pacientes que foram a óbito por infarto agudo do miocárdio. Isso é um evento dramático, seríssimo, onde a pessoa, por não saber qual é a sua situação de saúde, como é que está o seu organismo, descobre da maneira mais trágica possível, que é portador de uma enfermidade grave. Depois do susto, os torcedores estavam mais confiantes e certos que o sufoco e o nervosismo, foram embora com os chilenos. E passar pelos colombianos selou a confiança novamente. As surpresas da Copa também saíram e agora só tem feras na disputa. A seleção brasileira volta a campo daqui a pouco, a partir das quatro da tarde, contra a Alemanha, semifinal do Mundial. Se o Brasil vencer, vai disputar a taça contra a Argentina ou a Holanda. Um jogo que promete fortes emoções. E como está o coração do Cuiabano para a semifinal? O que fazer para controlar os ânimos quando aquele lance não sai como o país inteiro espera? Ela que fica me controlando, né? Para de falar isso, eu vou falar aqui. Ela que tranquila, ela fica, nem liga não, mas eu vamos lá. Então vamos lá, vamos lá. O que é que faz para controlar ele? Ah, dando bronca, né? Calma, paciente. Calma. A mil. A mil? Já está assim? Viu? Imagina na hora do jogo, então. Oh, eu tenho infarto. Estou confiante, cara. O Brasil vence a Copa. Vai dar Brasil-Argentina. Você acredita? Acredito. Para quem vai colocar as emoções à prova, seguem algumas recomendações de quem é especialista no assunto e dessa vez adoraria ter mais tempo para acompanhar alguns lances da partida. Nesse momento, vale lembrar, a Copa, ela é uma confraternização. Então, vamos acerenar os nossos ânimos. Não vamos perder aquilo que é mais importante na Copa, que é a confraternização, a troca de culturas e o contato. Nunca esqueça de conhecer quanto é a sua pressão. Quanta gente chega aqui e fala, eu nunca verifiquei minha pressão arterial antes. Então, conheça a sua pressão. Ainda dá tempo. Se você sente alguma coisa, vá ao médico. Faça uma verificação prévia. Não abuse de bebidas alcoólicas e de qualquer outra substância que possam alterar o seu organismo. Cuidado com as alimentações salgadas. Não esqueça de ingerir bastante água. E, principalmente, divirta com a moderação. Não esqueça de ingerir bastante água.